Olá, meu nome é Edson Masso Macello, sou engenheiro agrônomo, mestre e doutor em solos e nutrição de plantas e pós-doutorado em fertilizantes, tecnologia de fertilizantes. Eu estou aqui na Universidade de Narim, a convite do SICA para participar da semana acadêmica em que a gente vai tratar de temas como o uso de fertilizantes em solos tropicais, com destaque para a agricultura brasileira, análise de solo, diagnóstico da fertilidade do solo, por meio da análise do solo e análise de planta. Também vamos abordar os sistemas agrícolas de produção brasileira, que tem sido destacado na quantidade, na produtividade e também na qualidade do solo, que vai dar um destaque a isso, e falar das culturas, das principais culturas hoje cultivadas no Brasil, como a soja, o milho, o café, espécies florestais, algodão e assim vai, as culturas extensivas e também culturas intensivas. A gente vai fazer uma abordagem geral de alguns fatos mais recentes que têm acontecido nessa agricultura tropical, que têm produzido grandes quantidades de alimentos e o Brasil tem tido hoje um grande destaque na produção e na exportação mundial de alimentos e deve se manter e aumentar essa produção pelas condições dos solos tropicais, que têm a oferta de radiação, não tem limitação de radiação e temperatura, podendo produzir duas, em alguns casos, três safras durante um ano. Então, isso tem sido um diferencial nessa agricultura, que quando feito o manejo adequado do solo, a gente tem obtenção de altas produtividades e com qualidade do solo, que é tudo que nós queremos. Ter uma produção elevada, ao mesmo tempo manter os indicadores de qualidade do solo, ou constantes ou melhorando esses indicadores. Vai ser uma semana de atividades para fortalecer essa relação com a Universidade de Narinho e consolidar um convênio que já existe, de tal modo que nós possamos ter mais interação nas nossas pesquisas e no intercâmbio de estudantes, tanto os estudantes indo para a Universidade de Viçosa, quanto os estudantes de Viçosa também vindo para a Universidade de Narinho, de modo a fortalecer a agricultura, as ciências agrárias nesses dois países. Gostaria já de agradecer o convite feito pela SIC e que agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo esse intercâmbio, aprendendo e compartilhando algumas informações que nós temos. Certamente, uma visita dessa traz informações úteis para todos e, por isso, cada vez mais, a gente quer fortalecer e buscar essas parcerias e esses intercâmbios, porque isso promove a discussão e uma evolução na busca de um conhecimento científico cada vez mais assertivo nas nossas condições de trabalho, nas nossas condições de solo, considerando as variações de cada região, de cada país. Certamente, essa troca de informação é bastante válida para a gente consolidar e avançar cada vez mais no nosso trabalho de pesquisa. Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço a todos da Universidade de Narinho.